Eva Peretti Revisorreo Vamos respirar? Eu não vos vejo. Stop. É? No centro. Certo? Boa tarde. Eu sou a believer. Eu sou uma sonhadora. Sempre fui e serei assim. E acredito assertivamente que podemos fazer a diferença para melhor. Vocês acreditam? Todos sonham, não é? O que eu reparei aqui há uns anos atrás, eu sou uma empreendedora, trabalho muito, tenho muitas ideias e acredito nelas. Vejo-as ao fundo e sigo. E preciso de muita vitalidade. Nós todos precisamos para mudar, não é? De vitalidade. E acontece que um dia fiquei gravemente doente dos pulmões. E descobri que não sabia respirar. Tratei-me. E mais tarde, já vai há 15 anos, e fui descobrindo que não sabemos respirar. Que quando nascemos... Quando nascemos, respiramos de uma determinada forma e ao longo da vida esquecemos-nos. Nós sentimos-nos muito estressados, não é? A vida é estressante. Sentimos-nos cansados. Mas aquilo que nós precisamos para mudar é vitalidade. E o que é vitalidade? É oxigenar-nos. É tão simples quanto isso. A nossa condição primária é respirar. E aquilo que eu hoje vos trago é uma proposta. Ensinar-nos a respirar um... Para poderem relaxar. Poderem pensar que o risco vale a pena. E poderem sentir o prazer do sonhar e de implementar o sonho. Então eu vou-vos provocar. E todos sabem que... Como é que... Onde é que está o microfone? Eu gostaria de ouvir algumas pessoas a respirar. Vamos lá ouvir a respirar. Alguém? Pode ser, olha. James, pode ser James? James, sempre o James. Vamos lá respirar, James. James. Está ligado hoje? Dá. Respira. Eu não sei respirar. Ai, que bom. Passa, 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 James. Passa. Vamos ouvir. Não respira. Não respira. Não respira. Vocês têm a consciência de como respiram? Ter consciência é sentir a respiração. Tem-na? Quem é que tem? E muita gente, hein? Imensa gente tem consciência. Então é isso que vamos fazer aqui hoje. E oxigenar significa que damos oxigênio ao nosso corpo, aos nossos órgãos, ao nosso sangue, ao nosso cérebro, ao nosso coração. E podemos sentir-nos. E é importante a gente sentir-se para poder perceber o que é que estamos a fazer, para onde é que nós queremos ir. Estão de acordo? Então, como há muita gente aqui que sabe respirar, achei que era este o grande desafio que eu tinha aqui para partilhar com vocês. Então, quando nós nascemos, como é que nós respiramos? Eu vim de vestido, assim, justinho, para me verem a respirar. Então, quando nós nascemos, respiramos, assim, expiramos, fazendo a barriga enxergar. E estamos a oxigenar. E depois fazemos. Deitamos o ar fora, encolhemos. Estamos a desentoxicar. O ato de inspiração e a inspiração permite-nos desentoxicar-nos. Quando não o fazemos, estamos a desenvolver lentamente, ao longo da nossa caminhada da vida, o quê? Doenças. Mas nós todos queremos sonhar, queremos ter vitalidade. Então, aquilo que eu vos peço para vocês todos, levantam-se. Se faz favor, tudo a levantar. E vamos-nos pôr de lado. E encher a barriga com ar. Encher a barriga com ar. Encher a barriga grávida, encher e esvazia. Encher e esvazia lentamente. Quem ficar tonto é natural. Quer dizer que anda a oxigenar muito mal. Portanto, é normal que sintam tonturas. Vamos lá outra vez. Não esqueçam deste exercício. Façam-no uma ou duas vezes por dia. Cheguem a casa, façam com os vossos filhos. No fim de semana, façam com a vossa família. Agora, para nós mudarmos o mundo, temos que nos sentir bem. Temos que estar bem com saúde, certo? Estão de acordo? É a condição primária. Termos saúde, estarmos oxigenados. Mas eu, também, pensei hoje no indivíduo, em nós próprios, porque eu penso sempre no coletivo. E a mudança tem que começar em nós. E tem que se multiplicar. A mudança não começa de cima, começa de nós. E, então, se nós conseguirmos respirar, estamos com uma maior convicção para inovarmos, para pormos em prática os nossos sonhos. E se deixarmos de ser um, passarmos a ser mais, a diferença no mundo será significativa. Teremos mais saúde. Teremos, certamente, mais bem-estar individual. E teremos uma força conjunta para mudar. Esta era a mensagem que eu tenho para vos dar. A condição, não se esqueçam, a nossa condição primária é respirar. Tudo aquilo que nós fizemos hoje, tudo é respiração. Se nós não soubermos respirar como deve ser, o nosso bem-estar, a nossa alegria. Quem é que não gosta de um sorriso? Toda a gente gosta de sorrir e de receber sorriso. Toda a gente gosta de dar. E a mudança no mundo só se faz de dentro para fora. Não se faz de fora para dentro. Temos que respirar. Temos que respirar para percebermos o que é que queremos mudar. Não se esqueçam, respirem. É fundamental. Eu não preciso dos 15 minutos. Eu já estou. Eu já estou. Obrigado.